Em reunião realizada na última sexta-feira, entre o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, e o governador do estado, Ronaldo Caiado, do DEM, foi dado o primeiro passo para se chegar a um acordo sobre o aporte via fundo emergencial para a manutenção do sistema da Rede Metropolitana de Transportes Públicos, a RMTC. O encontro avançou para um entendimento nos termos jurídicos e financeiros. Definiu-se que auxiliares técnicos do município e do estado entram a próxima semana com encontros técnicos para elaborar a proposta com ações conjuntas e que reúnam todos os municípios da Rede de Transportes. O prefeito Rogério Cruz disse que Goiânia vem se preparando para essa proposta técnica e que tem prazo final para apresentação ao Ministério Público no dia 5 de fevereiro. Cruz lembrou que diante do aporte emergencial para atender o sistema, está descartado aumento de tarifa este ano. O prefeito destacou que o governador também demonstrou interesse em construir conjuntamente com Goiânia e demais municípios da região metropolitana um novo modelo para o sistema, para buscar melhorias perenes para o transporte coletivo. Desde a meia-noite do último sábado, o sistema de biletagem da Rede Mobi mudou. Antes, o passageiro chegava, passava o cartão nessas antigas máquinas, que agora estão isoladas. Agora, a pessoa vem com o cartão, coloca aqui para poder atualizar o sistema, só que o detalhe é interessante. Está vendo essa câmera aqui? Pois é, agora tem o sistema de biometria facial. Se o rosto da pessoa que estiver usando o cartão não bater com aquela foto 3x4 que foi entregue pela primeira vez, Então vamos lá ver como é que você vai usar. Esse aqui é antigo, não existe mais, né? Olha lá, colocou, segurou, pronto, já vai, vai com Deus. Obrigada. Quem já tem um cartão fácil não precisa se preocupar, ele vai continuar valendo normalmente. A grande sacada é que quando o seu cartão for furtado ou roubado, quem estiver com ele em mãos não vai mais conseguir usar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.